Sinto muito em lhe informar. A partir do meio de abril, nós entraremos na Matrix. Salve-se quem puder. Real mesmo, somente o ar que a gente respira, porque o resto é resto. Outra coisa que eu quero falar pra vocês e deixar claro, pessoas médiuns, sensitivas, elas terão cada vez mais visões. Chegando até mesmo, chegando até mesmo a ter surtos de ansiedades e psicoses. Por exemplo, vai chegar um tempo que os jovens que são médiuns, inclusive eu trato, porque eu sou terapeuta também, uma criança assim. Elas não vão mais querer estar dentro da sala de aula, porque elas vão se sentir mal. Então, vamos lá.